Agora outra que ama se arrumar, adora um brilho, né, senhorita Daniela Albuquerque? Pois é, a gente flagrou ela num casamento, toda bem vestida, chiquérrima, como sempre. E olha só, Gustavo Coruja descobriu detalhes desse look de milhões da nossa apresentadora aqui. O Flagras da Fama foi voando até o casamento de João Camargo e Beatriz Fácio. E nós encontramos com Daniela Albuquerque, uma das convidadas mais elegantes da noite. Daniela Albuquerque sempre deslumbrante, maravilhosa e sempre combinando o look com o maridão. Quem que escolhe os looks do casal? Não, você acredita que ele escolheu a hora que eu estava com duas opções de vestido, um azul e esse. A hora que eu olhei pra ele, eu falei, eu acho que vou ter que colocar essa cor, porque ficou tão bonito, né? E como era uma coisa meio toscana, eu falei, vamos entrar no clima da toscana, aí eu botei uma cor mais alegre, mais vibrante. Dentro do casamento, vocês que gostam de sempre renovar os votos, já tem planos pra próxima renovação, pra próxima cerimônia do casal? Você sabe que eu ia fazer de 15 anos, mas como teve pandemia, aí não rolou. Então, eu vou fazer 16 anos de casado agora, né? Então, eu adoro uma festa, né? Então, assim, festa sempre bem-vinda. Com certeza vai ter uma comemoração. Não sei se vai ser grande ou pequena, mas que a gente vai comemorar, a gente vai comemorar. A gente sempre vê você se vestindo e as meninas escolhendo os looks. Elas têm bom gosto, igual o da mamãe também, pra montar as produções? Olha a cara dela, ó. O que você mais gosta de escolher pra sua mãe vestir? Vestido. O que você mais gosta de escolher pra sua mãe vestir? Biquíni. Biquíni. Conta um segredo pro TV Fama. Vocês que voltaram de viagem agora, a mamãe viaja com quantas malas? Na verdade, ela viaja com duas. Uma de roupa e uma outra de maquiagem, coisa pra cabelo. Só que é mais ou menos três, porque ela leva pacotes de roupa. E aí Obrigado.